Com o Leandro, tá autorizado? Nunca te devo a satisfação. Eu tô sabendo de assuntos confidenciais da família Monteiro. E eu preciso tratar disso com ele. Atenção, galera da TVzinho! Não é só o Leandro que tá com problemas, não. Estia, eu só quero o seu bem. Não, você não quer o meu bem. Você quer o seu bem. Isso é muito errado. Que é isso, garoto? Mais respeito. Então, meu filho, o que aconteceu? Sem perguntas, mãe. Sem perguntas. É ela mesmo. Em carne e osso. Por um milagre, a mãe de você está aqui. Na frente de vocês. Viva. Ai, meus amores. Então ele vai terminar com a Mari. Mariana, essa é a Laura. Minha ex-esposa desaparecida, que eu te falei. Eu não tô desaparecida, eu tô aqui, você não tá me vendo? Agora que essa semana pega fogo. Por aí... Imagina eu te falar. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL